Oi meu Brasil, tudo bem com vocês? Estou bem, obrigada. Gente, hoje a gente vai fazer sorvete caseiro, tá? O sabor desse sorvete é a sensação, que é o morango com chocolate. É uma receita simples, uma receita que os ingredientes não são caros, geralmente a gente tem uma coisinha ou outra dentro de casa. E aí a gente faz a diversão da criançada, certo? Então eu vou usar leite, leite condensado, creme de leite, emulsificante, liga neutra. Emulsificante, gente, liga neutra também não são tão caros, tá? Sai menos de 10 reais cada potinho, tá? Dependendo onde você vai comprar. Geralmente a gente compra em casa de festas, tá? Onde vocês encontram esse material. Aí a gente leva pra batedeira, né? Aliás, a gente já colocou os ingredientes na batedeira, a gente vai colocar pra bater. A gente vai bater, Brasil, até dobrar de volume. É tipo merengue, tá? A consistência é tipo merengue, ó, do jeito que vocês estão vendo aí, certo? Quando a gente bate a clara, né, e dobra de volume, é mais ou menos isso. Não tem segredo também, não. Aí depois que a gente bater o dobro de volume, a gente vem e coloca uma xícara de açúcar. Essa xícara tem 200 ml, tá? Eu achei que era necessário colocar um pouquinho de açúcar. Eu tinha experimentado, eu achei meio que, tava meio que xoxo. Aí eu coloquei o açúcar. Juntamente com o açúcar, eu coloquei um pacotinho de suco. O midi, gente, eu acho que o midi, ele é mais suave do que o tang, por isso que eu usei o midi. E aí eu tinha um corante também rosa em casa, jogado aí. E eu resolvi testar, tá? Aí eu coloquei um pouquinho de corante rosa. Mas se vocês não tiverem corante rosa em casa, não tem problema, deixa só o suco. Mas vai ficar um pouquinho mais clara, a tonalidade vai ficar um pouquinho mais clara do que ficou o meu aí, tá certo? Aí a gente bate só pra misturar, tá? Só pra misturar esse, essa, o suco, a coloração e o açúcar, tá certo? Aí vai ficar nessa consistência, fica muito bonito, gente. Olha que coisa mais linda. Aí a gente vem com 200 gramas de chocolate. Esse chocolate é o ao leite, mas vocês podem estar usando o amargo, que é até melhor, né? Pra dar uma equilibrada no sabor. Aí a gente mexe aí até incorporar. Eu esqueci, gente, de tirar o batedor pra vocês verem direito, não sei onde eu tava com a cabeça. Mas eu acho que dá pra vocês verem aí, né? A gente mexeu o chocolate até incorporar. Vocês podem estar usando o chocolate quebradinho assim, ou pode estar usando aquele chocolate fracionado, não tem problema nenhum. Vocês fazem do jeito que vocês quiserem, até porque a receita é de vocês, tá? Aí depois que a gente misturou, a gente coloca no recipiente. Eu optei por fracionar o sorvete, mas vocês podem estar colocando diretamente num pote, sem problema algum. Mas eu queria ver como que ficava nos potes fracionados, tá? Esses potinhos são de 145ml e renderam, se não me engano, 16 unidades dessa, tá? Aí eu tentei colocar o mais centrado aí possível, pra não sujar o potinho, ficar bem bonitinho, né? Pra ficar bem caprichadinho. Aí eu coloquei e enchi 16 potinhos, gente, isso mesmo. Mas é gostoso. Tem que ter a paciência, tudo. Aí no final que a gente vê o resultado, fica maravilhoso, gente, no potinho, coisa mais fofinha. Aí a gente vai colocando, ó, devagarzinho, porque que nem eu falei, a consistência é tipo de merengue mesmo. E pra congelar, gente, eu deixei de um dia pro outro, tá? Pra ficar bem consistente mesmo, pra ficar bem bacana, tá? Porque eu achei que se eu deixasse poucas horas, não ia ficar da consistência que eu queria. Então eu deixei mais de 4 horas na geladeira, no freezer, né? Olha aí os potinhos. Esse aí de cima, gente, que vocês estão vendo, é a raspa do tacho, tá? É o que sobrou, por isso que tá menos no potinho. Olha só como rende. E é bem econômico, é uma receita bem econômica, né, gente? Que a gente pode fazer em casa. Vocês podem estar usando qualquer tipo de suco, morango, limão, abacaxi, maracujá. Vai ficar gostoso da mesma forma. Beijo, Brasil!